Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia Aula de hoje, novo método para a leitura da Bíblia Este método foi desenvolvido para ajudar você que está começando agora o estudo da Palavra de Deus E no que consiste este método? Eu ordenei os 66 livros da Bíblia do menor para o maior Desta forma fica mais fácil o aprendizado Por exemplo, o menor livro da Bíblia, a segunda carta que João escreveu tem apenas 13 versículos E a leitura é feita em no máximo 2 minutos e 30 segundos Neste novo método nós já estudamos 19 livros da Bíblia Todos os livros com até 4 capítulos, formando quase 30% da leitura dos livros da Bíblia Estão todas aí no playlist, é só conferir E hoje nós vamos começar a estudar o primeiro livro da Bíblia com 5 capítulos A Bíblia tem 5 livros com 5 capítulos São eles, Lamentações, 1 Tessalonicenses, Tiago, 1 Pedro, 1 João Então vamos para o livro de Lamentações Só tem um texto, 3 e 39 Lamentações capítulo 3 verso 39 Do que se queixa, pois o homem vivente queixa-se cada um dos seus pecados Ocorre que os céticos, aqueles que não tem compromisso com a palavra de Deus Lança a seguinte questão Por que Deus criou o mundo se sabia que haveria tanta dor? Estão perguntando, perguntam os céticos Vamos para a resposta Deus poderia ter criado o homem como um robô Sem direito de escolha Somente assim não teria a probabilidade de pecar Mas, se fosse dessa forma O homem não passaria de uma máquina Tá certo? Deus também poderia optar por não criar o homem Deus poderia não criar nada Direito, Deus, não é? Quanto ao homem fez a sua própria escolha Ele desobedeceu a Deus Vindo a sofrer as consequências dos seus atos Isso está em Romanos 5 e 12 Você confere aí Todavia, podem ganhar mais com a obra redentora de Cristo Do que perdeu com a queda de Adão Romanos capítulo 5, versos 10, 15, 17 e 19 Tivemos um prejuízo com a queda de Adão Mas, podemos transformar em bênção Aceitando Jesus A vicariedade, a substituição Ele pagou o preço da nossa redenção Portanto, nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Olha que bênção que é a palavra de Deus Mas, os céticos não aceitam a palavra Fazer o quê? Mas, graças a Deus que você entende Perfeitamente o ensino da palavra Então, você transformou uma maldição em bênção Aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador Bem, a tabelinha está aí Então, já estudamos todos os livros Até quatro capítulos 28,79% dos livros da Bíblia Agora, com os cinco livros Com os cinco capítulos Nós vamos chegar a 36,36% Do aprendizado dos livros da Bíblia Veja que bênção que é este método Muitas pessoas estão comentando Estão gostando Pessoas que nunca tinham lido a Bíblia Está vendo que é simples É tranquilo E nunca esquecer daquela máxima Quando eu oro Eu falo com Deus Mas, quando eu leio a Bíblia Deus fala comigo Porque a Bíblia é a palavra de Deus E aquele outro detalhe Todo dia Deus deposita na nossa poupança da vida 1.440 minutos Como eu cheguei nesse número? 24 horas vezes 60 minutos Que tem uma hora Dá 1.440 Então, a sugestão é pegar 1% desse tempo Ou seja, 14,4 minutos Todo dia Para ouvir Deus falar Todo dia Desta forma Em um ano Você lê Os 66 livros canônicos Você lê a Bíblia inteirinha Vale a pena Muitas pessoas já começaram A usar este método Olha Vou deixar o link aí embaixo O link do canal Continue me ajudando Copie o link lá no teu WhatsApp E envie para o máximo de pessoas Que você puder Desta forma Você também fará parte Do nosso ministério Que tem como objetivo Primordial O ensino da genuína Da poderosa palavra de Deus E se você quiser Adquirir uma Bíblia apologética Com os apócrifos Acesse o site O www.icp.com.br Vale a pena acessar o site Tem muito material gratuito lá Mas todo dia Nós colocamos matérias lá Para você Sem custo algum Agora Os nossos cursos Estão sendo oferecidos Isto vale até o dia 30 de novembro De 2019 50% de desconto Para todos os nossos cursos E ainda parcelamos O seu investimento Vale a pena conferir Repetindo o site www.icp.com.br Se você não fez ainda A sua inscrição Dá um toque aí Na inscrição Dá um toque no sininho Assim todo dia Quando eu subir a aula Você será avisado Estou indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo marvel Amém Més